Recentemente, eu descobri que você pode desenhar qualquer coisa no mapa do Minecraft. E que usando isso, você pode fazer a animação que você quiser só juntando os mapas em sequência, indo bem rápido, como essa aqui do cachorro dançando. Então sabendo disso, eu me desafiei a fazer um trecho do Bob Esponja dentro do Minecraft. E depois de vários minutos fazendo, esse foi o resultado. E caso eu queira ver como que eu fiz isso, o vídeo completo tá no link fixado.